Música Ei meu povo, chama na bota de hoje, tá aqui na Espoema E é claro que eu não podia perder, né? Já tô aqui com meu chapéu na cabeça, a minha bota e montada nessa belezinha Vim aqui, Blogueirinha Rural, Espoema, Marão no Campo, tem tudo a ver Vem comigo! Música E falar em Espoema, e não falar de Seu Chiquinho, a gente não tá falando de Espoema, né? Tô aqui com o Seu Chiquinho, que está há anos, muitas e muitas edições por aí, né Seu Chiquinho? Me conte, depois de tantas edições, como é começar mais uma Espoema? É uma expectativa muito grande, tá entendendo? Essa 16ª terceira Espoema, que nós estamos realizando Associação dos Criadores, junto com o Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal E a expectativa é muito grande, porque nós temos uma grande união de criadores Muitos animais e muita programação que nós vamos ter no decorrer dessa Espoema Quantas Espoemas já há para dar conta, Seu Chiquinho? Umas 50 e poucas eu tenho participado Qual é o diferencial do seu rebanho? O diferencial do gado mínimo é a conversão alimentar Ele produz tudo o que uma vaca grande produz, só que com diferencial, ele come muito menos E converte isso em leite, em carne Por exemplo, esse garrote aqui, você vê um garrote desse aqui, o tamanho dele Ele dá 200 quilos de carne, ele dá 190 quilos, ele dá 390 quilos bruto Então assim, essa que é a vantagem de você criar o gado mini O custo-benefício é muito mais alto, muito melhor Eu olhei a raça, eu pesquisando a raça, me apaixonei E estou tentando trazer e divulgar a raça para todo o Maranhão E está sendo um sucesso, todo mundo quer ver, quer pegar, quer tocar, quer tirar foto O boi-anão é diferente do boi-mini Anão é derivado do nonismo, é anomalia E o boi-mini não, é cruzamento Eles foram cruzando as raças menores Eles pegaram as melhores matrizes das raças menores e foram cruzando Tanto é que você vê uma vaca dessa aqui, uma vaca dessa pronta De 5 crias, olha o tamanho dela aqui Uma vaca perfeita, não tem nenhuma anomalia Ela é mini, ela não é anão Aqui nesse poema nós também temos produtos genuinamente maranhenses Provenientes da pecuária E aqui eu estou com o queijo genuinamente maranhense do nosso sertão E premiado inclusive, fazendo bonito fora do Maranhão Agora em agosto a gente participou do queijo Brasil em Blumenau E a gente ficou de 1.045 queijos, medalha de ouro Entre os 100 melhores do Brasil E ganhamos agora na Expo Queijo Araxá Prêmio Internacional, nove países Ficamos entre 220 queijo coalho O terceiro melhor do mundo, né? Prêmio Internacional pro Maranhão, muito orgulho E como é essa produção de vocês? Pronto, a produção acontece em Colinas, lá no sertão É uma produção da nossa fazenda lá Nós temos hoje mais de 100 animais em lactação E é muito legal, porque a gente tem o primeiro sistema de confinamento de gado leiteiro do Maranhão E a gente consegue ter muito mais qualidade E aí, torna um queijo premiado Olha aí gente, queijo coalho com mel Muita gente não sabe, mas queijo combina com doce Com gelo e pimenta Bom demais, prove aí Experimentar agora Melhor parte Muito bom E depois de experimentar esse queijo maravilhoso É muito importante ressaltar que produtos de origem animal precisam ser certificados E esse certificado provém do Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal No caso, o estadual é fornecido pela AGED Depois de todo o processo de inspeção Para que esses produtos sejam comercializados no Maranhão inteiro No caso do Serviço de Inspeção Estadual é a garantia da qualidade do produto que chega à mesa do consumidor Então nós participamos de todo o processo Desde a chegada da matéria-prima até o final do seu processamento Que é quando ele é liberado para que chegue à mesa do consumidor Vale ressaltar também, nós temos equivalência com o Ministério da Agricultura Alguns desses estabelecimentos também são SISB Então podem comercializar além do estado do Maranhão para outros estados também E é importante a gente sempre estar colocando e ressaltando Que o Serviço de Inspeção Estadual é a garantia também de um comércio mais amplo A gente consegue ampliar esse mercado para os empresários Essa foi a nossa cobertura de um pouco do que está acontecendo aqui Ainda vai ter muito conteúdo por aqui sobre esse poema Vamos estar aqui cobrindo os leilões, torneio leiteiro Então chama na bota e vem comigo Música Música